Me diz aí, 11 horas e com essa Cheia Évena, Cheia Évena minha filha, eu vou te pegar Cheia Évena, Cheia Évena Manchenstein. Olha, 11h45 você que tem do outro lado acompanhando o programa, o que que vem diretor agora nesse dia de aniversário? O que que vem nesse dia de aniversário? Ah, Valdir tá trazendo um super recado pra gente do Hipermeno, fala Valdir. Que bom, Marcia, estar aqui mais uma vez pra falar do Hipermeno e apresentar os depoimentos dos nossos clientes. Você vai ver agora a dona Expedita. Dona Expedita tinha problemas aqui nas mãos, nos dedos, logo cedo quando acordava. Veja ela falando. Quando eu dormia, eu acordava com os dedos duros, doendo, que eu tinha que virar os dedos assim, pra poder mexer com a mão. Depois do Hipermeno, acabou. Sou outra mulher. Não sinto mais dores nenhuma, nem nas cadeiras, nem nos tamburetos. E nada, eu sinto mais dores. Tô muito bem, vou tomar direto agora, quero que todo mundo tome como eu. A senhora e o marido tome, né? Todos dois. E você vai ficar aí sofrendo com esses problemas? Eu sei que não vai de jeito nenhum, porque o Hipermeno está em promoção para os 30 primeiros que ligarem agora. Um frasco custa 70 reais, mas levando dois frascos, você vai pagar só 100 reais. Ligue agora. Novo telefone do Hipermeno aqui em Manaus. 9-9-4-0-0-0-0-5-8. Repetindo, 9-9-4-0-0-0-0-5-8. Ou, corra pra loja! Nós estamos na Floriano Peixoto 215. Fique em frente a Bemol, ali da Floriano Peixoto, no centro de Manaus. Ótimo! Você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, tá se perguntando onde é que o Emerson tá? O Emerson tá lá no São José, na Rua 25, acompanhando toda a preparação e a animação do povo lá da rua nesse Dia de Jogo do Brasil. Emerson, cadê? Cadê esse telão? Eita, telão! Tá show, hein, Emerson? Traz pra gente aí essa alegria do povo. Ei, Márcia! Olha a Márcia! Olha lá a Márcia lá, do telão. Tá pensando o quê? É isso aí, gente. Estamos ao vivo. Márcia, fica de frente, Márcia! Fica de frente, Márcia! Cadê? É, estamos aqui ao vivo, no São José 2. Cadê a alegria, gente? Cadê? É, no São José 2. Porque hoje tem o jogo da seleção. Hoje o Brasil ganha. Ganha, ganha com certeza. 2x0. 2x0. O Brasil ganha de quanto? 2x0, Neymar, hein? 2x0. O Brasil ganha de quanto? 2x1. O Brasil ganha de quanto? Vai ser 3x0 hoje. O Brasil ganha de quanto, mulher? 2x1, 2x1. 2x1. Tá todo mundo na animação aqui. São os moradores aqui da Rua 25, no São José 2, na Zona Leste de Manaus. O Brasil ganha de quanto? Dá uma pitada, hein, pitada. Vai! Vai! Pênalti! Pênalti! É o seguinte, gente. Jones, cadê o Jones? Vem cá, Jones. Fazer um convite especial aí para os moradores da Zona Leste para vir conferir esse jogo aqui. Que lota é essa rua, né? É, com certeza, nós estamos convidando toda a comunidade de São José e da Zona Leste aqui para vir aqui, a partir de meio dia, nesse momento aqui agora. Pode vir para cá. Pode vir, pode vir, que vai ter muito telão aqui, segurança, polícia, banda, rock. Tem muita comida. Muita comida também. Pode vir, vem, vem, que já dá tempo. Aí tem os bombons, aí tem refrigerante, aí tem churrasco, tem quicão, tem carne. Enfim, dá tchau aí, gente. Olha aí, ó. A população, os moradores da rua, porque daqui a pouquinho, Márcia, tem o quadro na minha casa agora, com muitos prêmios. Tá bonita essa rua, né? Olha que rua linda. Olha aí, vocês estão no telão, gente. Olha aí, ó. Isso é só o começo. Só o começo ainda, não está na começada ainda. Pode vir para cá. O Brasil ganha de quanto hoje? 2 a 0, Brasil, hein? Então pronto. Gente, seguinte, daqui a pouquinho eu vou voltar, Márcia, daqui com os prêmios da Loja Variedade Salmo 91. Será que a senhora vai ganhar? Será? Com certeza, né? É, né? Então tá bom. Aqui, no meu lado aqui, baixinho, tem aqui também o Rainer, todo o pessoal aqui da equipe. E é o seguinte, gente, daqui a pouquinho eu volto, mas quero aproveitar logo nesse momento e mandar um grande abraço para o Ivan Nascimento, que é o aniversariante do dia. Parabéns, querido, que Deus lhe abençoe, rica e abundantemente. Você é uma pessoa essencial para as nossas vidas. Parabéns, Ivan. Gente, seguinte, daqui a pouco eu volto. Jovem Pan, Jovem Pan, Jovem Pan, Jovem Pan, Jovem Pan, Jovem Pan. Aí você que tá aí do outro lado acompanhando o programa, daqui a pouco o Emerson volta de lá, da Rua 25 do São José. Aí eu vou te perguntar, com que roupa você vai torcer pro Brasil nesse dia de jogo? Hum? Vou te dar uma super... Aliás, não sou eu que vou te dar, não. Quem vai te dar é o Jean, Carlos, no nosso Agora Toshiki. essa menina é tão bonita que chega da dona a gente vem cá já vem cá já porque porque você faz isso porque eu disse que você está compondo você que me controla é eu que te controlo agora sou eu que controlo hoje estou no controle estou tomando tudo bem carlos eu quero um clima de copa segura não me segue não me segue peraí a equipe diz que todos lá de fora já consegue sentir perfume já chegou para aí chegou já passou por aqui foi aniversário ontem também é um dia bem especial para mim e só dia de surpresa é teve festa festa surpresa meus amigos a família os amigos não nos chamaram pois é mas se não sei porque a gente colaborava na cota a gente agora sabe a gente colabora na cota do bolo tarpa não tira a gente não mas só basta o carinho é o carinho é hoje diazinho muita gente deu parabéns né sim gente importante é a gente famosa eu tô te dando parabéns claro estou recebendo com todo o carinho e teve os vídeos ainda tudo pronto aí diretor posso chamar de ver os vídeos aí de gente que mandou parabéns pra falar o jean carlos também nesse dia tão importante roda para mim o primeiro oi jean aqui é a juju quero desejar parabéns tudo de bom muita sorte muito amor muita saúde tudo de melhor você é um querido e agradecer por sempre fazer looks maravilhosos para mim tudo de bom Deus te abençoe jean meu amor parabéns muitos anos de vida para você que arrasa no que faz viu muitos beijos da leste olá galera do amazonas eu tô aqui para mandar um super beijo para todos vocês essa terra linda que eu amo esse povo tão gostoso meu enorme carinho para todos vocês tá bom eu quero mandar um super beijo bem especial para o meu amigo jean né que é muito chique e agora ele tá mais chique ainda com o programa agora tô chique não é isso um beijo jean sucesso pra voce faltou o teu vídeo né marcia faltou o meu vídeo vou fazer aqui oi pessoal não agora não daqui então oi pessoal pra onde é que eu olho direcionado volta pra ali não aqui pessoal sai daí jean sai daí que tu não pode aparecer pronto oi gente eu sou a marcia lasma do programa agora e eu tô aqui pra desejar um feliz aniversário que eu sou muito feliz meu sonho é ter um look desenhado por você mas calma que eu acho que em outubro esse negócio vai desenrolar em depois eu te conto parabéns jean tá preparando o corpo agora né é é isso aí agora eu fico com vergonha né pois é eu tive três mulheres daquele jeito aí no final fecha comigo é uma coisa horrorosa já é uma honra né participar desse quadro ao seu lado que é uma mulher queridíssima é a nossa diva da tv amazonense entendeu então é uma honra pra mim sempre eu cada vez eu aprendo mais e fico desanjeado por esse carinho a honra é minha de receber você aqui todas as nossas sextas-feiras antes era as quintas hoje ele tá aqui todas as sextas-feiras agora me diz uma coisa vamos ao que interessa né é não isso interessa muito o aniversário muito interessante tá vamos a outra coisa interessante isso com que roupa eu vou para a copa do mundo assim ó eu costumo dizer que hoje a mulherada ela tá cada vez mais vaidosa né para os eventos então tu pode perceber que a copa a gente só quer o motivo para se produzir a mulherada só que é o motivo para se produzir para estar mais linda ainda né então assim nós temos preparamos um vt agora com alguns looks da copa lá da que história né naquela e a gente vai rodar mostrar pra vocês 11 horas e 55 minutos você que tem outro lado acompanhando o programa o jean foi lá visitou a queen store que eu já fiz inclusive já também já fui lá já tem alguns looks legais da queen store só tem look bonito mesmo ela traz muita novidade ela tem essa preocupação de trazer novidade sempre o mercado e você encontra todos os gostos lá dentro da queen store ea gente vai ver ea gente vai ver agora é essa visita que o jean fez a queen store e vai trazer pra gente quais são esses destaques para esse momento de copa do mundo roda pra mim agora sim vou usar um top de repente para querer mostrar olha só linda né adriele modelo a mulherada hoje em dia nem todas elas querem mostrar a barriga né então isso daí é um cropped que mostra detalhezinho da sutil da barriga onde a mulher pode usar um short cintura alta tá bem alta pode prestar atenção que ela tá numa combinação com o cropped e com até o chapéu ó viu até a maquiagem dela tá linda Zaya Thaynara uma das blogueiras bem fluentes que tem aqui na cidade de Manaus ela já tá com algo mais requitado vestido mais soltinho ó fresquinho fresquinho é porque a mulherada ela devido ser quente né durante o dia olha aí então fica uma coisa até mais agradável tá lindo gostou desse vestido? eu adorei tu sabe que meu topo conhece meu gosto né jean é impressionante como o jean já identifica só tá um pouco curto né mas a gente põe com uma sandalinha não tem problema sim então pronto né pra jogo pode e esse look aí? olha esse look ele já tá mostrando mais a sinueta gatinho né ele na verdade ele é um bode tá lembrando gente que vocês encontram esses looks todo na Keystore que hoje vai funcionar até as 13 horas tá que fica ali na entrada do rodo comércio no parque 10 a Kelly tá lá preparada já pra dentro de vocês essa sainha diz também é de lá? sim todo esse look que a gente tá mostrando daí é da loja lindo né Marcia? isso é um bode ou uma blusa? olha só uma coisa mais social eu adorei esse look eu adorei esse look é uma calça e uma blusinha baby look é uma calça ou uma bermuda? não sei não vi direito vamos esperar mostrar aí o vídeo né eu adorei esse look adorei adorei e lembrando Marcia também que as bermudas elas estão vindo bordadas tá? com pedraria então olha só preste aberto você nesse detalhe dessa saia são todos bordados a mão tá? com pedrarias que você também encontra lá na Keystore a Kelly ela tem essa preocupação de buscar a modernidade ó e os preços? estão bem contas acessíveis como é que é? tem peças a partir de 39 até 149 reais tem gente que saia bonita aquela tem que sair bem curtinha e é uma saia bordada com pedraria mas não tem brilho tá Marcia? o brilho dela é fusca então você pode sim usar de dia olha só que é uma dica bem importante né? quando a pessoa fala aí bordado com pedraria eu não posso usar de dia pode sim dependente se a pedra não tiver tanto brilho olha que look show né? no caso dessa não tem é um look chique pro jogo chiquérrimo né? chiquérrimo chiquérrimo essa calça linda a Kelly tem essa preocupação de buscar vários estilos muito legal eu adorei esse estilo adorei vários gostos fica muito chique adorei excelência no pescoço até porque o cubro com feminina é diferenciado né Marcia? e é eclético né? você nunca sabe você chega lá e encontra pra todos os gostos mais jovem mais madura e é uma loja que ela bomba nas vendas entendeu? é bem, bem, bem só tem novidade muito legal essa blusa eu já achei a cara da Iris Tereza essa blusa com essa bermuda ó né? a nossa gerente de marketing ela adora assim blusa maiorzinha com bermuda olha a Tanara agora com esse vestidão verde ele já é um vestidão tubinho mais coladinho ó mas muito show usaria Marcia? sinceridade não usaria mas não usaria porque ele é coladinho? eu não usaria porque ele é curto e colado eu sempre tento compensar né? o meu gosto é um gosto assim olha você tá acompanhando os últimos looks mais social né? eu vou explicar como é que é o meu gosto eu sempre gosto assim de dar um destaque pra determinado detalhe então se a roupa ela é muito colada eu gosto dela um pouco mais comprida e um pouco mais discreta em cima se ela for folgadinha como aquele vestido primeiro que a gente viu ali da Adriele ele é bem folgadinho então ele não deixa muito a silhueta mostra então ele pode ser um pouquinho mais curto eu sempre escolho uma parte do meu corpo pra mas Marcia mostrar com descrição tu sabe que eu nunca consegui entender né? porque tu tem um corpo perfeito eu não sei onde que tu acha tanto defeito não é linda é uma questão de gosto de se sentir bem é agora sim eu acho que é mais ou menos eu não deixo de vestir porque eu não acho que meu corpo tá legal pra isso não eu até acho que meu corpo é o que tu vai tirar mas feliz e não combina comigo ele ainda tá bom né? ele ainda tá quebrando galho e tal ainda dá pra usar mas é porque não se encaixa muito comigo e em Jean sempre foi assim desde que eu era mais nova eu sempre gostei de saia lápis, midi, no meio do joelho sempre gostei de roupa assim acho que fica chique esse é o vestido que eu tô falando tá vendo como ele é mais soltinho ele é confortável é fresquinho e você pode botar com uma sandalinha baixa pra poder curtir e aquela calça preta também tava linda as nossas telespectadoras dão uma conferida lá até as 13h endereço fica ao lado da Rua do Comércio tá? número 35 a loja King Store gente então lá a Kelly vai tá lá pra receber vocês até as 13h então corre lá pra ver você tá linda pra assistir o jogo né? tá linda eu queria saber rapidinho não dá pra mostrar se era uma bermuda ou se era uma calça aquele short aquela calça toda mistrada tava amarradinho na frente né? era um short? short show Shenzinho muito obrigada eu quero até aproveitar pra dar os parabéns pro nosso chefe né Marcia? que hoje é aniversário dele esse cara incrível esse cara é incrível né? é um seriano né? emotivo entendeu? sentimental um cara incrível maravilhoso meus parabéns viu? mentira ele disse que ele se engasgou com a banana que nada ele começou a chorar quem tá solteiro hoje eu não levanto o dedo eu não vou sobrar ah obrigado o Gesiel o Gesiel esse ponto tá aprontando cara obrigado o Gesiel não é assim tão decente tão sentimental ele não é sentimental você tem alguma coisa nessa história nesse angulo tá estranho tem caroço tá bom é porque eu não tô com ponto a Márcia que tá com ponto ela que tá me dimensando aqui né Márcia depois tu vai lá pra saber o que que é 12 horas e 1 minutinho vou aproveitar que o Jean tá aqui que a gente já tá falando desse assunto de Copa desse assunto de jogo que daqui a pouquinho vai começar a gente já tá acompanhando ali a chegada do time do Brasil e o Candiru o nosso Gabriel Araújo ele foi saber das pessoas que conseguem ganhar uma renda extra nesse período de Copa do Mundo né? que aproveita esse momento de festa pra poder ganhar uma graninha extra enquanto todo mundo tá gastando dinheiro com bebida com não sei o que aproveitando o jogo que tá certo mesmo cada um aproveita como quer e como gosta tem gente que aproveita esse momento pra poder ganhar uma renda extra a gente vai ver viu? vamos lá roda pra mim Olá eu sou Gabriel Araújo e esse é o Candiru e em clima de Copa do Mundo queremos saber se o povo manauara está aproveitando a Copa apenas pra se divertir ou se está aproveitando pra ganhar um dinheirinho vamos às ruas comigo da onde foi que veio a ideia de começar a vender comida aqui na Copa? já estamos aqui há dois anos funcionando nesse mesmo local todas as noites lasanha de carne lasanha de frango churrasquinho olha aqui olha só quanto é que tá aqui? quanto é que tá? R$10 do nosso prato e com a comida é quanto? completo com tudo da onde foi que veio essa ideia de vender durante a Copa? é porque eu vejo muita gente vendendo e resolvi fazer coitado já que eu moro na calçada na frente de casa moro na calçada é? é também olha prefeito habitação pra essa pessoa aqui tá? moro na calçada eu tô aqui com meu amigo bomboseiro da cachaça é ué tudo bom? tudo bom meu amigo e aí você aí? como é que foi essa ideia de vender bombom tá vendo aí ó bombom e cachaça ao mesmo tempo? rapaz a galera gosta né? você amarra né mano? principalmente quando tem um churrasquinho do lado assim ó aí já mistura tudo cigarro, cerveja e churrasco é verdade que de bebo não tem dono? estamos aqui com o nosso amigo Manoel Manoel tá vendendo banana né Manoel? isso quanto é que tá a banana aí Manoel? rapaz é o seguinte agora a promoção é 2 conto é 2 conto? 2 conto gosta de banana? na hora que demais estão vendendo aqui chapéu, camisa e quanto é que tá a camisa aqui do Brasil? 60, 60 reais faz 2 por 300 tá vendendo o que aí Salomão? água, refrigerante, cerveja, tudo que tu quiser beber quer comigo mano da onde foi essa ideia de vender isso na Copa? mano mano é a crise mano a gente tem que se virar do jeito que dá eu tô aqui com meu amigo Fabrício vendendo aqui Kikão no jogo do Brasil da onde foi que veio essa ideia? faz muito tempo que eu trabalho com Kikão aí eu tive esse espaço essa oportunidade de estar aqui né nessa rua maravilhosa e tamo aqui trabalhando há quanto tempo que tu vende Kikão? faz 10 anos gosta de salsicha? mais ou menos a vitória na derrota o amor permanece com certeza e a cachaça? também durante a Copa aumentou tuas vendas aqui? sim aumentou devido ao movimento dos clientes aqui e gente que vem de fora então durante o jogo a galera compra a roupa mesmo? compra até na hora do jogo e depois do jogo quando o Brasil ganha a galera compra mais ainda a gente tem uma cliente aqui da Cybele que acabou de comprar um look aqui na loja Brasil sim olha eu fiquei tão indecisa em saber qual é a loja que eu ia comprar um look maravilhoso e aqui eu encontrei um look perfeito pra essa Copa maravilhosa eu tô aqui com esse menino lindo tudo bem? bactéria com esse fogo alto aqui tu já queimou a rosca? não não até quentinha você consegue encontrar aqui nessa Copa do Mundo meu amigo quentinha 5 reais qual foi essa ideia de vender quentinha tão barato? a ideia é porque sai muito, vende bem e as vendas durante os jogos da Copa aí? tá aumentando aqui? tá muito bom ótimo o que que mais sai no dia de jogo de Copa do Mundo aqui? é limão, é açaí e é tudo uma coisa é certa é todo tipo de produto, bebida, comida o povo criativo pra usar a Copa do Mundo pra ganhar dinheiro é de Manaus pra você que tem acompanhado o quadro Kanjiru no programa agora e tem gostado eu tenho uma dica pra você sexta-feira também é dia de forró do bagaço o forró mais charmoso de Manaus lá no Moai, Avenida do Turismo eu vou estar lá, você é meu convidado Brasil ai 12 horas e 5 minutos, dia 14 de julho é dia de agora, é festa e olha quem vai estar lá comigo vem pra cá, bicha bicha tu vai estar lá, hein estaremos as duas grelhando, meu amor agora ela entrou aqui reclamando das roupas aqui, dizendo do negócio de corpo e tal porque tu não veio com a barriga de fora, a barriga tanquinho meu amor eu vou falar olhando pra câmera fala olhando pra câmera viado não entende de mulher com o fresco diz que ela tem o corpo perfeito e o sinto não pode bicha toda imperfeita arrasou, bonita só que olha, o corpo dela não vai fazer eu abracei pra conferir ela me abraçou pra ver ela me abraçou pra ver se eu tava de cinta, tu acredita? ela não usa cinta, bicha na traição ele me abraçou na traição mas tu também não usa cinta, pô tá óbvio que tu usa cinta mas o meu corpo não presta o teu tá legal eita dia 14 olha, babado forte todos vocês aí que curtem a programação da TV em Tempo dia 14 estaremos juntas Guadalupe de Monserrat e Marcela mas eu que menos importa o que importa mesmo são as atrações você que estará lá nós somos atrações porque eu só entro pra fazer assim ó Guadalupe de Monserrat e aí tu entra e faz esse espetáculo ah é? e eu fico lá atrás só fazendo beck assim ó mas olha o corpo perfeito é o teu que vende é tu viado que vende é tu viado que vende é tu viado tu vende também viado para com isso tu vende que só e olha você tá onde esse fim de semana hein? não esse final de semana eu tô em eventos particulares não dá pra divulgar porque senão vai encher a festa do homem de gente poxa mas a gente não pode ir mas eu estarei na última sexta-feira desse mês no restaurante papagaio esperando vocês e eu vou dizer ao vivo reserva mesa pra ela todo espetáculo ela não sai você voltou vem em mim tá pô bicho contei aqui embaixo da saia dele tu só reserva a mesa não reserva nem uma cadeira por isso que eu não vou pô não bicho pode sentar e ficar tranquilo no chão? não na mesa ah isso é muito cheio de graça olha eu vou te contar um babado tu sabia que daqui a pouco vai ter jogo do Brasil né? sim por isso que você tá com esse amarelinho aqui eu tô chateada porque a Rede Globo comprou todo o direito pela transmissão e a gente não pode assistir no SBT mano eu já tô agoniado com a transmissão e os comentários do Galvão Bueno junto com aquela escorra louca lá não ele só fica assistindo SBT e não vê o jogo eu também não vejo não eu sou rádio tu já viu? olha o Galvão o Galvão fala bem assim atenção atenção gente pelo amor de Deus Cavani e Soares fazendo a dupla sensacional o problema vai ser quando ele tiver de quatro caído lá e a mulher descobrir tudo isso aí quem o Cavani tem caso com o Soares? não não é a belíssima novela das quatro hoje a partir das dezesseis a partir das dezesseis a partir das vinte horas da noite o fêmeo lá do não sei quem vai ser pega e vendendo droga menino tá uma loucura ele é assim o Galvão ele é doido mano o Galvão é perturbadinho perturbadinho da vida o Galvão deixa pra lá Galvão Galvão não sei Galvão Galvão ei eu gostei da banda que tá aqui hoje gente ei peraí pois é tu disseste que tu ia pegar como era tu ia pegar todo mundo não assim eu falei que os meninos são bem apessoados vem cá Kevin vem cá Kevin olha um corpo escroto eu vou sair daqui pra não atrapalhar vocês não fica mesmo apresenta eu tô ó já tem intimidade gente bota tu sabe porque que a Márcia ela quer sair ela quer me deixar sozinha porque ela sonha quando meu corpo está grelhando eu sei eu não quero competir gente não tem competição é injusto isso aqui é desleal apresenta o pessoal da banda olha aí ele vai apresentar o pessoal da banda quer conhecer rapaziada da banda vai lá qual foi que tu gostou mais diz aí William Bonney William Bonney esse é o Eliel Batera Eliel Batera Eliel Batera William Bonney mais conhecido como William Bonney tá com gel hein me chama de Fátima bebê e esse aqui é o nosso guitarrista da banda Wallace mais conhecido como Gustavo Lima do Amazonas não é mentira é verdade e aí olha a gente vai fazer a passagem agora com vocês cantando mas eu quero contar uma coisa pra ti ele agora a minha câmera pegou ele tava numa tristeza ele tava assim olha foi só do chegar que o sorriso deles iluminou ele gostou vai lá em casa meu amor com o meu pudim vamos cantar o meu cuscuz tá guardando você teu cuscuz meu Deus nosso Deus toca Kevin vem pra cá menina sai daí alô amigo taquicista deixa eu te contar tô precisando que você venha aqui me buscar bebi demais e não tenho condição de dirigir por isso eu decidi deixar meu carro aqui só te peço por favor não demore muito tempo porque o dono quer fechar o estabelecimento vou te esperar lá fora sentado na calçada quando chegar te explico o endereço da safada que tá fazendo isso comigo pode comprar bandeira 2 para ir ouvindo as minhas mágoas no caminho rapaz é difícil demais gostar dessa mulher bandida quanto mais nós corre atrás mais elas pisa a minha terminou comigo por mensagem me larga desse jeito foi muita sacanagem me leva lá que isso não vai ficar assim ainda tem orgulho aqui dentro de mim vou falar na cara dela depois de tudo que cê fez eu vou te perdoar só mais essa amor sim agora é festa em breve pastral vivo no agora é festa dia 14 lá no shopping Felipe Dau só te peço por favor não demore muito tempo porque o dono quer fechar o estabelecimento vou te esperar lá fora sentado na calçada quando chegar te explico o endereço da safada que tá fazendo isso comigo pode comprar bandeira 2 para ir ouvindo as minhas mágoas no caminho rapaz é difícil demais gostar dessa mulher bandida quanto mais nós corre atrás mais elas pisa a minha terminou comigo por mensagem me larga desse jeito foi muita sacanagem me leva lá que isso não vai ficar assim ainda tem orgulho aqui dentro de mim vou falar na cara dela depois de tudo que cê fez eu vou te perdoar só mais essa vez só mais essa vez só mais essa vez eu vou te ver eu vou te ver eu vou te ver eu vou te ver